Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database, nosso último Database Responde do ano e eu pedi para que os nossos apoiadores mandassem perguntas em um formulário que eu compartilhei com eles no nosso grupo exclusivo do Telegram, então se você for um apoiador, seja no padrim.com.br barra Resident Evil Database, seja sendo membro do canal do YouTube, clicando no botãozinho seja membro a partir de 2,99 ou sendo um sub lá na plataforma concorrente de cor roxa que rima com o suíte você pode participar dos nossos Database Responde, ok? Então eu mandei aqui o formulário para eles e recebi 26 perguntas, eu não vou conseguir responder todas, eu vou selecionar 10 perguntas aqui para responder nesse último Database Responde do ano, tá bom gente? Então bora lá, vamos começar a primeira pergunta é do Gilvan, que é apoiador no YouTube, sempre achei o Database não só um nome para um canal ou um site, sempre viu o Database como uma empresa, você pensa em criar algum tipo de marca, digamos assim, para o nome Database, em algum futuro próximo, beijão. Gilvan, eu já pensei nisso, mas eu acho que como o nome Database é um nome muito geral, eu não sei se eu conseguiria patentear esse nome para que, por exemplo, se alguém fosse criar um, por exemplo, um Silent Hill Database, colocar, ter que me pagar royalties por isso. Mas, por exemplo, existe o Final Fantasy Database, que é de um amigo meu, o Pantuzila, que eu dei todo o apoio para que ele criasse e antes eu até, depois disso, até cheguei a oferecer também para a minha professora de japonês, inclusive ela de vez em quando dá um apoio lá para o Pantuzila, dá umas dicas e tudo, e ela tem o Final Fantasy Journal, né? De qualquer forma, eu dou todo o apoio para ele, passei o endereço de e-mail do designer para fechar o orçamento para fazer uma identidade visual que fosse, de repente, bem parecida com o Resident Evil Database, alguma coisa assim. Eu não sei em que pé ficou isso, mas sim, eu gostaria muito de, por exemplo, se alguém tiver o interesse em fazer um Silent Hill Database, alguma coisa assim, da gente, de repente, ter um contato e, sei lá, eu ajudo a promover, claro, a gente pode ver alguma forma de transformar isso numa Database Corporation, fazer um braço do Resident Evil Database, quem sabe, mas eu não sei, eu nem sei como funcionaria esse tipo de coisa, mas acho que seria legal, de repente, a gente ter um concorrente aí para Wiki, as Wikis da vida aí, só que em vez de ser editado pela comunidade, seria de uma pessoa expert no assunto ou muito entusiasta, muito apaixonada e, claro, a comunidade poder apontar onde tem alguma coisa, apontar onde tem um erro pra que a pessoa pudesse corrigir, mas aí ela que lutasse, né, pra corrigir, tudo bonitinho, né? Eu gostaria muito de, de repente, tentar trabalhar alguma coisa assim num futuro próximo, quem sabe, não é verdade? Próxima pergunta é do Fabrício Oliveira, que também é membro do YouTube, com a notoriedade que Resident Evil ganhará, ainda mais nos próximos anos, com o reboot dos filmes e séries em live action e animação, em qual outro tipo de conteúdo, barra mídia, você acha que seria uma adição legal ao portfólio da franquia? Fabrício, eu acho que Resident Evil, na verdade, já tá em tudo, cara, já tem atração de parque, já tem teatro, já teve orquestra de Resident Evil, de repente seria legal voltar aí uma orquestra, a gente tem a Capcom Live, né, eles podiam trazer aí, fazer tipo uma temporada de shows, turnês aí da Capcom Live pelo mundo, apesar de a gente estar numa pandemia, né? A gente tem jogos, tem livros, tem filme, série de animação, série live action, Resident Evil tá em tudo, tem os merchandising oficiais, né, as pessoas acham que, na verdade, a Capcom ganha dinheiro só com jogos, isso não é verdade, a Capcom, ela ganha dinheiro com muita coisa de Resident Evil, muitos produtos licenciados, talvez essa coisa de ter, de repente, uma atração musical, um musical, sei lá, na Broadway, né, porque a gente tem no Japão, talvez um musical na Broadway fosse interessante, que viajasse aqui pro Brasil também, quando passasse tudo isso, a gente tivesse a vacina, eu acho que seria bem legal, eu vou pedir pro pessoal depois deixar nos comentários as sugestões aí, em que mídia eles gostariam de ver Resident Evil também atuando, mas eu penso que no ramo da música seria bem interessante, assim, alguma coisa pro lado musical, sei lá, um musical de Resident Evil 1, um musical de Resident Evil 2, seria interessante? Olha aí, Capcom, vocês estão perdendo uma gestora incrível pra franquia Resident Evil, pô, tá louco? A próxima pergunta é do John John Chambers, que é membro também do nosso canal do YouTube, você acha que o William Birkin teria um potencial pra estar em outros jogos da franquia? Eu acho, eu gostaria de ter visto explorar mais do William Birkin, da ligação dele com o governo americano, no Operation Raccoon City, de repente teria sido muito legal se tivessem explorado isso e que fosse canônico, mas poderiam sim ter explorado de repente no Outbreak, sabe? Eu acho que o potencial de toda a trama do William Birkin envolvendo o governo americano como o maior cliente da Umbrella seria muito legal, eu acho que infelizmente faltou isso e eu espero que pelo menos a Sherry ainda volte num outro jogo, né, ela voltou no 6, que infelizmente não foi o que a gente esperava, né, e tudo mais, apesar de eu gostar da história da campanha da Sherry e do Jake, eu não gosto da campanha em si, né, do gameplay da campanha, mas da história dela com o Jake eu gosto bastante, apesar que pra mim eu ia amar ver a Sherry voltando como uma vilã, ia ser demais, tomara que eles façam isso aí com a Natália, Alex Wesker e tudo mais, né, porque com a Sherry não deu certo, mas eu ainda espero ver a Sherry voltando em outros jogos da franquia pra gente retomar essa história, esse legado dos Birkin aí, que eu acho que é uma história muito interessante. A próxima pergunta é do Leon Vanilla e ele perguntou o seguinte, qual sua real opinião sobre o Peter Fabiano e a questão da gestão da Capcom Brasil? Na verdade são duas perguntas aí, vou responder sobre o Peter Fabiano, mas é basicamente o que eu sempre falei, gente, a galera precisa ter um rosto pra culpar, já foi o Kawata, porque realmente o Kawata deu algumas declarações aí bem bostas no passado, porém, o Kawata, gente, quando um produtor fala uma coisa, o próprio negócio do Mikami lá ter falado que o 4 ia ser exclusivo do Gamecube, e se não fosse exclusivo ele cortava a própria cabeça, né, ele fazia o Harakiri, né, que é o suicídio japonês lá, né, dos samurais. Gente, essas declarações, elas nunca vêm sozinhas, tipo, nunca vêm só da cabeça do cara. Muitas vezes o cara numa entrevista, quando ele vai dar uma entrevista dessas, e essas declarações infelizes saem da boca dele, às vezes tá saindo de pessoas da alta ali, da alta cúpula da Capcom. Então a gente, apesar da gente precisar ter um culpado, a culpa do desastre de alguma coisa na franquia, ou em algum jogo em particular de Resident Evil, nunca vem só dessa pessoa. Geralmente a pessoa é a pessoa que vai levar a bomba, né, que tá assumindo a bucha, mas a culpa não é só dela. Então, assim, todos os problemas que a gente tá tendo atualmente com o marketing do Village, e que a gente teve em relação ao Resident Evil 3 Remake, não são só do Peter Fabiano. Ele é um culpado, ele é uma parcela da culpa, talvez, sei lá, 1% da culpa seja dele. E os outros 99%? Tá ali no design, no designer, tá ali nos caras lá da alta cúpula, que tão definindo o cronograma dos lançamentos e, tipo, dando orçamento pros caras. Tá no produtor executivo. O produtor executivo, gente, ele é o cara que consegue o orçamento, tá? A grana, a carta branca ou a carta limitada ali. Então o produtor executivo, ele tem muita culpa no cartório, viu? Fiquem de olho no senhor João Takeuchi, viu? Tá no Direção, tá no estúdio, a M2, por exemplo, que fez o 3 Remake. Então a culpa não é só do Peter Fabiano, é dele também, mas tem outras pessoas. Só que as pessoas, elas culpam o Peter Fabiano porque elas precisam depositar a culpa em alguém, uma cara, a culpa precisa ter uma cara, né? Sei lá, psicologia deve explicar. Quem sabe um dia a gente não chama aí a galera da Pagé Digital pra falar sobre isso, essa necessidade do ser humano de culpar uma pessoa em especial pra que essa pessoa carregue toda a culpa. Mas a culpa nunca é de uma pessoa só. Sobre a gestão da Capcom Brasil, eu acho que eles tiram leite de pedra, sabe, aqui no Brasil. Apesar da marca Resident Evil ser muito forte aqui no nosso país, nem sempre eles conseguem fazer as coisas da forma que eles querem. Então já aconteceu muito deles falarem, olha, a gente queria poder fazer isso, isso e isso, mas não é a gente que manda. Então eles têm um trabalho muito mais de representação aqui no Brasil do que de ter carta branca pra fazer as coisas. Tanto é que a Capcom Brasil tem três funcionários, né? E eles trabalham aqui, eles têm operações oficiais como Capcom Brasil desde 2012. E a gente tá em 2020 e eles ainda estão com três funcionários. É claro que depois eles abriram pra representação ali com a Warner, que distribui os jogos, que é uma puta vitória da Capcom no Brasil. Então a Warner, ela distribui os jogos e isso já terceiriza bem, já ajuda bastante a espalhar esse trabalho, né, de localização e tudo mais. Mas mesmo assim, a gente tem três representantes aqui no Brasil. Uma pessoa que cuida da parte financeira e que faz essas logísticas de distribuição, fecha os contratos e tudo mais. Tem o Relações Públicas, que é o Fábio Santana, que é o nome mais famoso aqui, que a gente já entrevistou e tudo mais em vídeos aqui no canal. E tem o Denis Michelassi, que é a pessoa responsável pela gerência das comunidades. E aí toda a parte de assessoria de imprensa, dos jogos, pra conseguir key, coisas assim, é com a Warner, né? Com a Warner que trabalha hoje como distribuidora dos games aqui no Brasil. Mas você vê, tá crescendo, tá escalando ainda. E eu acho que eles fazem, gente, o que dá pra fazer, na verdade, né? A gente às vezes queria muito mais coisas, mas a gente tem que pensar que o Brasil também é um país emergente, que o dólar tá a 5 reais. Então os caras, eles fazem o que tá ao alcance deles, infelizmente. E quem sabe, em futuras gestões aí do nosso país, a gente não consiga trazer aí edições de colecionador e tudo mais, mais produtos licenciados. E é por isso que eu apoio tanto produto licenciado pro nosso Brasil. e eu nem sei se isso, esse tipo de coisa, passa pelo crivo da Capcom Brasil. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. A série live action da Netflix não passa pelo crivo da Capcom Brasil, é da Netflix. Então, quando eu trato de série live action, eu tenho que tratar com a Netflix, não com a Capcom Brasil. Então, nem tudo também passa por eles, né? Então eu acho que eles fazem o que eles podem, eu acho que eles fazem muito bem, mas dentro das capacidades deles. A próxima pergunta é do Daniel Miranda. O que você imagina como um bom retorno pra Jill nos jogos? Como você imagina a interação num possível encontro entre Leon e ela? Então, vocês sabem que eu tenho a minha própria fanfic, né? Tipo, Chris morrendo, daí a Jill estaria aposentada, a pedido do Chris, porque ela estaria com muitas sequelas pra voltar pro campo de batalha, pelo que ela passou no Resident Evil 5. Então ela estaria aposentada na marra por um pedido do próprio Chris, dizendo, olha, não quero mais você vai pro campo de batalha porque eu já te perdi uma vez e não quero mais perder de novo. E aí, quando o Chris morresse, ela voltasse e ela tivesse essa interação, de repente procurar o Leon pra fazer um acordo com ele, como agente da DSO, pra que eles investigassem a Umbrella Azul. Afinal de contas, a Umbrella Azul foi retornada das cinzas aí porque o governo autorizou. Então o Leon batendo de frente com o governo americano e ao mesmo tempo sofrendo com uma pressão psicológica da parte da Jill, que também estaria com uma pressão psicológica gigante. Então o Leon ali batendo de frente com ela porque ele quer fazer tudo certo e ela já quer ir pra cima, sabe? Eu acho que seria uma interação muito legal e eu acho que já passou da hora da dona Capcom trazer a Jill de volta. Saco! A próxima pergunta é do Paulo Daniel. Dos jogos, você tem um ou mais cenários favoritos? Bom, a mansão é o meu cenário favorito de sempre. Eu acho que não existe cenário mais icônico de Resident Evil do que a mansão. Apesar das pessoas associarem muito com Raccoon City, tipo, a cidade em si, eu, quando fala em Resident Evil, eu lembro da mansão porque foi o primeiro jogo que eu joguei e pra mim, aquela mansão Spencer é um negócio assim, absurdamente incrível. Eu também gosto muito do navio do Revelations, o Queen Zenobia, até porque ele também foi projetado pelo George Trevor, que é o arquiteto da mansão. Mas é porque eu acho que navio é um lugar onde, tipo, você não tem pra onde fugir, sabe? Você não tem pra onde correr. Então eu gosto bastante dessa ideia de que você tá preso em um lugar que não tem pra onde você correr, porque você tem o mar. E tipo, o mar, meu, o que você vai fazer? Tipo, o mar também tem coisas perigosas. Tem tubarão, enfim, né? Tem perigo. Tem o perigo de você morrer de hipotermia. Hipotermia. Hipotermia não existe, né? Hipotermia. Então eu acho que é muito legal essa ideia. Assim como ilha, né? Ilhas também. Como a própria ilha do Revelations ou a ilha Rockford também. Eu gosto muito também de tudo que remete a Raccoon City, tá, gente? Não me entendam mal. Eu amo Raccoon City. Mas eu acho que de Raccoon City o cenário mais icônico pra mim é a mansão. Então a mansão ainda é o meu cenário favorito de todos os cenários possíveis e imagináveis de Resident Evil. Assim, acho que nunca vai ter um cenário tão icônico quanto a mansão. Não importa onde a gente passe, eu acho que a mansão toda é o melhor laboratório, é o melhor cenário que tem o melhor laboratório, tem as melhores ambientações. Eu acho que não tem um lugar da mansão que eu não goste. Então, por exemplo, tem o Nest 2 lá do Resident Evil 3 Remake. Não curto tanto. O hospital do Resident Evil 3 Clássico. Não curto tanto. O esgoto do Resident Evil 2 Remake. Não curto tanto, sabe? Agora, pra mim, o 1, tanto o Clássico quanto o Remake, tem as melhores ambientações. Porque não tem um trecho do jogo que eu falei assim, ah, eu já não gosto muito desse cenário aqui. Eu gosto do jogo inteiro. Sabe? Todos os trechos, todos os cenários são maravilhosos. Então, a mansão. A próxima pergunta é do Gabriel Rossi. Quando a Alex desperta no final do Revelations 2, ela mata a Natália ou as duas continuam coexistindo dentro do corpo da Natália? Então, a gente não tem como saber, eu não tenho como te responder essa pergunta, Gabriel. Porque o epílogo não deixa isso claro. Mas, acredito eu, que ela continua, ela continua coexistindo. Não sei se você viu Full Metal Alchemist Brotherhood, mas tem, tem o Rin, que tem, quem tá existindo dentro do corpo dele coexistindo em um certo momento é o Gurido, né? Uma parte lá que, né, ele tipo, ele engole uma pedra filosofal, né? Ele absorve uma pedra filosofal e essa pedra filosofal tem uma parte lá de um cara lá. Eu não quero dar spoilers! Mas, enfim, né? Enfim. E aí, o Rin, ele fica coexistindo com o Gurido, né? Que os dois ficam brigando. De vez em quando, o Gurido assume e aí, de vez em quando, assume o Rin. Aí a gente sabe quando é um e quando é o outro, né? O Gurido tem a cara de mal, porque ele é greed, né? Ele é o Ganância, né? E o Rin, ele é um tipo um, ele é um chinesinho. Então, ele tipo, tá sempre assim, muito de boa, muito na paz, né? Então, ele tá sempre de boa, assim. Então, a gente sabe diferenciar os dois e de vez em quando eles brigam também. Então, ia ser muito legal ver esse tipo de coisa também, né? A Natalia tentando combater a Alex dentro dela. Mas, a gente vê no Revelations 2 que existe uma tentativa de dominar, né? de doutrinar a Natalia naquela... na Delicê Little Miss, né? Então, eu acho que é muito interessante, seria muito interessante a gente ver essa doutrinação continuar acontecendo ao longo do tempo. Mas, a Natalia continuar resistindo aos pouquinhos. De vez em quando, ela dá, né? Uma tentativa de retorno e tal, até ela ser totalmente tomada pela Alex, né? Em algum momento, ela ser totalmente doutrinada pela Alex. Eu acho que seria muito interessante a gente ver esse tipo de coisa acontecendo na... nos jogos. A próxima pergunta é do Aleph. Moni, as franquias de Resident Evil costumam mudar depois de uma trilogia. Foi assim como o 2 e o 3, depois o 4, o 5 e o 6, e agora temos esse novo em primeira pessoa. Você acha que essa mudança é importante pra sobrevivência da série? Então, Aleph, eu acho que Resident Evil é um produto do seu tempo. Então, é natural que Resident Evil siga as tendências que estão dando certo. Então, a gente vê que Resident Evil lá nos anos 90 se inspirou em filmes e em jogos, obras, né? Da cultura pop dos anos 90. Depois a gente viu isso acontecer com o 4, o 5 e o 6, em que também se inspirou em obras da cultura pop daquela década, daquela época, dos anos 2000 ali. e agora a gente tá vendo isso também, agora o 6, quer dizer, o 7, o Village, a gente não sabe como vai ser o 9 ainda, porque eu acho que agora, como tá ficando mais caro também criar os jogos, mas a gente tá vendo que também estão sendo, estão sendo produtos do seu tempo também. então a gente vê que o Village tá se inspirando muito nesse folk horror, numa coisa meio hereditário, uma coisa meio Midsommar, né? Então a gente tá vendo que tá se inspirando em A Bruxa, por exemplo. E isso é muito legal de ver o quanto Resident Evil consegue estar sempre se resgatando. O pessoal fala que Resident Evil perdeu a essência, mas na verdade se Resident Evil tivesse se mantido pra sempre na câmera fixa com um jogo de zumbi, talvez ele não tivesse, não fosse uma série que tivesse viva mais. Então, o fato de eles resgatarem essas coisas da cultura pop faz com que a franquia continue sobrevivendo. E aí eles fazem lá os remakes pra puxar aquela galera que reclama que não tem mais a essência, né? E eles vão, fazem esse remake, puxa essa galera de volta, né? Tanto que o remake do 2 aí, muita gente não enxergou os problemas de narrativa por causa nem de estrutura, né? Em relação à primeira e segunda jornada, por causa da nostalgia. O que as pessoas queriam ali eram ver o Leon na R&D e tudo mais. E na verdade eu acho que a galera reclama muito do Village também porque não tem o Leon. Porque se tivesse o Leon ali podia estar até em, sei lá, em qual pessoa as pessoas iam estar amando e é isso aí mesmo e acabou, tá? Porque Darkseid Chronicles aí em primeira pessoa ninguém reclama por quê? Porque tem o Leon. Não é isso mesmo? Tô falando alguma mentira aqui? Tenho certeza que não. Mas é só não ter o Leon que já falam que mudou a essência e que a gente vai perder a sua essência e não sei o que lá. Enfim, é isso aí e falo mesmo, tá? A próxima pergunta é do André Martins. Pra todos os tipos de infecções na franquia existe uma cura ou existe algum tipo de infecção que ainda é irreversível? Bom, André, na verdade, assim, o T-Virus tem as vacinas, o D-Virus tem também a vacina que a gente vê no Resident Evil 2, o T-Verônica não tem. O que a gente tem na verdade é um antídoto pra aquela, se você ficar, se você tomar um poison lá do Nosferatu por causa daquela névoa que ele solta. Aquilo não é necessariamente um antídoto para o T-Verônica. então vamos dizer que o T-Verônica não tem um antídoto né. Lá as plagas tem o removedor né, tem aquele laser que remove. O C-Virus já tem a vacina também. O Uroboros ele não chegou a ser usado então ele não tem uma vacina. Mas se a gente for parar pra pensar aqui a base da maioria dos vírus de Resident Evil é o Progenitor né. e o Progenitor ele tem o Soro lá o PG-67AW né, que a gente vê que o Esker usa no organismo pra manter o organismo o vírus né, em equilíbrio com o seu corpo né, então a Excela tá lá injetando nele de tempos em tempos né, aquela dose do PG-67AW adaptada para o corpo dele né. A gente tem também todas as vacinas do T-Virus ou do G-Virus tem a do anti-C também do C-Virus e todos esses vírus tem o Progenitor como base então será que eles serviriam por exemplo contra o T-Verônica que também tem o Progenitor como base aí que tá uma pergunta que nunca foi respondida na série né, mas se a gente for pegar como ah, todos eles tem o Progenitor como base né, essas vacinas do T, do G, do C todas elas tem o Progenitor todos os esses patógenos tem o Progenitor como base será que essas vacinas serviriam pra todos os vírus que vieram em seguida ou será que teria que fazer uma vacina específica aí eu já não tenho conhecimento em biologia pra dizer se serviria né, quem sabe a gente não convida também o professor Nando Stuck aqui pra dar uma nova aula de de virologia pra nós a respeito desses vírus híbridos aí quem sabe né comenta aí embaixo nos comentários se vocês querem esse tipo de conteúdo aqui no canal e a última pergunta de hoje é quais as perspectivas de atualidade para a temática dos jogos da franquia Resident Evil para o futuro da lei eu gravei um podcast com o Teteus e eu vou pedir pra que você ouça esse podcast porque a gente fez muitas especulações a respeito do que a gente gostaria de ver futuramente na franquia mas a gente falou muito mais de mecânicas que tipo de coisa a gente gostaria de ver ali mundo aberto mundo semiaberto pra multiplayer como a gente poderia fazer um fast travel né pra temática do futuro como Resident Evil é um produto do seu tempo a gente teria que ver o que vai ter no futuro né mas seria muito legal e eu gostaria muito mais que eles voltassem a abordar essa questão de conspirações né a ligação entre governo americano governos com bioterroristas com a própria umbrella azul eu gostaria muito mais que eles voltassem a trabalhar esse tipo de coisa né essa coisa mais política essas tretas mais políticas e menos megalomaníacas de ah nossa porque fez ali um negócio de dominação global porque o Esker queria ser um deus sabe eu gostaria que voltasse pra uma coisa menor né um pouco menor é claro que everybody wants to rule the world né todo mundo quer governar o mundo né quer dominar o mundo mas que isso fosse na verdade uma coisa mais implícita e não oh eu quero ser um deus neste mundo e não sei o que e reinar e todo mundo vai ser meu subordinado e não sei o que então eu gostaria que fosse mais uma coisa mais de tipo comprar governo uma coisa de influências e tudo mais do que essa coisa de né supremacia de uma pessoa como um deus supremo no mundo sabe bom comentem aí embaixo nos comentários o que vocês acharam dessas perguntas deixem aí gente os pareceres de vocês também a respeito dessas perguntas que foram feitas a respeito das minhas respostas também se vocês gostariam de acrescentar alguma coisa se vocês gostariam de colocar mais detalhes se vocês discordam de alguma coisa coloca tudo aí nos comentários que eu quero saber hein gente e não esquece de pra participar do próximo Database Responde seja um apoiador aqui do canal seja lá no padrinho.com.br barra resente o Database sendo membro aqui também tá pra vocês poderem apoiar a gente aí e também participar com uma recompensa no Database Responde ou dando o seu sub lá na plataforma roxa concorrente do YouTube que rima com Switch também que eu vou colocar lindamente aqui na tela pra vocês então dá o seu sub lá com o Amazon Prime pra que você também possa participar aí dos próximos Database Responde eu vou ficando por aqui um beijo pra todo mundo até o próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau.